Cláudio! Chico, seu lindo, boa noite. Cláudio falando. Velho, eu tô feliz. Eu tô feliz, vou te dizer o porquê. E você sabe, eu tinha falado com você sobre um amigo que fez um consórcio, né? E você me alertou que se dentro do período de sete dias ele podia pedir um reembolso. E foi justamente naquele dia que eu fiz a pergunta pra você no campo de comentários do vídeo do YouTube. E você me respondeu logo imediato. E eu entrei em contato com ele. E aí, meu amigo, os sete dias foi naquele dia exatamente. Caraca, velho. Assim que eu acabei de mandar mensagem pra ele, a Ronda entrou em contato com ele. Pedindo o restante dos dados pra consolidar o consórcio. E adivinha o que ele fez? Tá, 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 tá. Ei, 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 ei. Amarra. Pediu reembolso. A vendedora ficou triste, chupando manga, dizendo que... Depois, você retornaria a ligação e que não sei o que... E ela disse, não, olha, eu quero... Ele falando, eu quero que você cancele o meu consórcio. Ah, mas... Ela disse, não pode mais não, não pode porque você já deu a... Já pagou a entrada, já deu... Não pode? Depois, eu digo, não, posso sim. Aí eu falei, diga a ela... Que... Ele... Na lei do direito do consumidor... Tem direito de pedir o reembolso por sete dias. Irmão... Quando ele me falou que conseguiu... E eu mandei ele printar essa conversa toda pra ter como prova, caso ela não quisesse... Reembolsar ele... Ele conseguiu fazer o cancelamento do consórcio. Foi lá no meu trabalho, me agradecer, irmão. De um jeito que... Parecendo que ele tinha feito... Que legal, um trabalhador, né? Ah... É o dinheiro que faz falta do trabalhador. Quase faz uma merda na vida dele. Eu digo, pois é, mas eu sou um burro em aprendizado e aprendi isso com o tio Chico. Recomendo o seu canal. Hoje ele é mais um inscrito. Com certeza deve estar na sua live. E, velho, como é bom ajudar o próximo a não se lascar. Que bom, que bom. Mesmo que hoje eu esteja me lascando. Ainda tenho 17 prestações do consórcio. Desgraçadamente pra pagar do meu carro. Mas só de ter levado o próximo de cair dessa armadilha... Eu já estou feliz da vida, meu irmão. Que legal. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. Um cheiro. E, pelo amor de Deus, meu povo... Não façam consórcio. Um beijo, Cláudio. Seu lindo. Obrigado pelo relato. Fiquei feliz, viu? Eu fiquei feliz também. Presta atenção. Você que está me assistindo agora. Você fez um consórcio. Você tem 7 dias pra pedir o cancelamento do consórcio. É seu direito. Está no direito do consumidor. Você tem até 7 dias pra pedir o cancelamento. Se o vendedor disser que não pode, entre em contato com o seu advogado. Exija isso. Porque é seu direito. Você pode cancelar o consórcio em até 7 dias. E aí, se você continuar no consórcio, você vai se lascar. Basta assistir minha playlist Consórcio é uma furada. Pra você entender que consórcio é a forma mais estúpida pra você comprar um veículo. Seja carro ou moto. E está aí mais um exemplo que o Cláudio está dando de uma pessoa que conseguiu reverter quase uma desgraça perdendo dinheiro. E aí, vamos pensar, 300, 400 reais faz diferença pro trabalhador brasileiro. Essa semana, no Instagram, eu postei a capa do vídeo que eu coloquei aqui que, como não, a pior forma de você adquirir um carro e uma moto é fazendo consórcio. A pior forma. E vieram vários vendedores de consórcio indignados, me desqualificando. Eles não conseguem nem debater e já começam a me desqualificar. E, obviamente, que eu tentei mantê-los lá debatendo. Mas, quando começou a baixaria, tive que bloquear, porque não tem como. Aqui, quando o diálogo é até normal, baseado em argumento, beleza. Mas, quando vai pra baixaria e desqualificação, ah, você não sabe de nada, vai pro bloco mesmo. E é isso aí, não fala mais, não brinca mais e não debate mais. Mas, não tem argumento. O vendedor de consórcio, ele quer simplesmente vender. Sabe por que o vendedor de consórcio fica doido pra ele empurrar o consórcio? Porque a primeira parcela, ou seja, a entrada que você dá, vai pra ele. Vai pro vendedor. Já teve vendedor de consórcio que disse pra mim que eu estava prejudicando o trabalho de vários pais de família. Vendedores de consórcio. E eu disse, e por que o vendedor de consórcio não se preocupa com o pai de família que ele está prejudicando vendendo o consórcio? Isso eles não pensam. Quer dizer que pimenta no fufu dos outros é refresco. Então, obrigado, viu, Cláudio? Obrigado pela informação. E você que fez o consórcio quer desistir, você tem sete dias pra desistir. É seu direito. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.